E aí galera, beleza? Começando mais um Sábado Daily Vlog, vamos iniciar aqui nessa Paraty, o cara trouxe até um cavalo pra regular hoje aqui. E aí, dá um salve aí. O pessoal já chegou aí, dá um salve aí galera, beleza? Cadê o brother aqui? Falou que me segue desde a época da Hilux. Desde a época dos carrinhos de controle remoto lá, com somzinho. Suspensão, ah! É isso aí. Então bora dar início do Sábado, nós vamos começar aqui nessa Paraty, eu vou mostrando pra vocês todos os detalhes, vou conversar com o dono aqui. Quem que é o dono da Paraty? É o seu? É regulagem? Regulagem? Então vamos dar uma conferida no projeto dele aí. Bora dar uma olhada aqui no projeto da Paraty, acompanha aí. Dois Magno de 15, de 600, 450X. Tá usando o LED Clip da Tarampas aqui. Bora dar uma olhada agora no painel de módulo, acompanha aí. JFA de 50A, bem pequenininha. VS404 canais, tá tocando aqui os drives. Tem um STX62, um voltímetro da JK e uma HD 3000 de 2 ohms, casando certinho com os alto-falantes. Tá usando 3 baterias aqui. Então vamos ver como é que tá tocando e vamos dar uma regulada e já mostro pra vocês. A questão aqui do STX62, a gente fica um pouco limitado na regulagem, eu sempre falo pra vocês, né? A gente fica meio preso ali no 500, não tem como abaixar muito, porque é o mínimo do crossover, tá? Se fosse um processador aqui, a gente ia fazer um corte aí, no máximo 270, no máximo, tá bom? Bom, tá no volume 40, tá? Só pra galera ter uma noção. Galera, aqui na Paraty, ó, uma dica que eu vou passar pra vocês aí quando for fazer a regular, se você tá de STX62, se você tá de crossover, você pode vir em casa, ao invés de segurar um pouquinho o cone, você vê que tá saindo muito da caixa, você vai vir aqui em áudio, HPF aqui, ó, e pode cortar em 63, 24, você dá uma segurada, tá? Se tiver saindo muito. Nesse caso aqui, como é um Magno de 600, a pegada dele é mais seca mesmo, então eu já liguei aqui e lá no crossover a gente cortou em 60, eu já vou mostrar pra vocês ali. Tchau, 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 tchau. Pessoal, o dono do carro tá dando uma testada com a pendrive dele ali pra ver se deu uma diferença mesmo, que é mais fácil ele ver a diferença do que a gente, né? Mas pelo barulho da tampa, já deu pra ter uma noção que, tipo assim, ficou mais forte um pouco. Pessoal, vamos passar pro Monza aqui, dá uma olhada no projeto dele. Caixinha Trio, Eros de 800, tem uma de 50X, é X mesmo? Trio. Trio? Tem um Twitter da Bravox, SD400, SD3000 e um STX de 448. Ele mesmo fez a instalação toda, ele tá gravando, tem um canal também, como é que chama seu canal? Charles Matos com dois T's e dois O no final. Então é isso aí, galera, segue aí lá depois, lá conhece o canal dele aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar pra tocar, vamos dar uma regulada, depois vamos perguntar a ele se ele gostou do grave. Acompanha aí. Eros de 800, repara o original, ele comentou comigo, fez a reforma assistindo o vídeo no canal. Então você que tá assistindo o vídeo aí, alto-falante tá raspando, tá estragado, tem um vídeo no meu canal aí, coloca aí, reforma de alto-falante Junior Som no YouTube que vai aparecer e eu ensinei o passo a passo. E o mais legal, se você assistir o vídeo e aprender, é um trabalho que você ganha em média 90 reais com 15 minutos. Então assiste o vídeo lá, é sempre bom aprender alguma coisa diferente. Então nós vamos tocar uma música aqui e vou mostrar pra galera a questão do limita, que eu sempre mostro pro pessoal, até o 40 o som sobe nivelado, acima do 40 ele vai subir mais o drive e o tweeter, e o grave fica travado. Então a pessoa pode ir até o 62, nós vamos até o 62, olha aí. Vamos pôr no 40, ó. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 48. 42. 49. 보다. 47. 49. 39. 45. 41. 48. 40. 43. 41. Foi mesmo então que você montou o alto-falante lá vendo os vídeos? Foi mesmo, sim Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, galera No primeiro comentário, o link do canal dele Vai lá, fortalece o cara, o cara é super gente boa E é isso aí, ele faz altos vídeos lá também Então bora, vamos tocar mais uma Galera, vamos passar pra esse prisma aqui Dá uma olhada nesse projeto Já teve aqui na loja no Siena E agora foi passado pro prisma A gente vai só conferir a regular, ver se saiu fora alguma coisa Dá uma conferida tudo aqui E o que que acontece? Uma das vezes que ele teve aqui A gente separou o drive do Twitter No canal separado aqui no processador e tal Pra quê? Pra gente conseguir ter ganhos individuais Você poderia aumentar o ganho do drive, o ganho do Twitter E agora com essa instalação que foi feita nesse carro Colocaram a tomada Tipo aquela tomada stack, tá vendo? Grandona E ela é quatro pinos Então não deu pra ligar o Twitter Então deixaram o Twitter junto com a 405 Aqui ele tá usando uma Eros E405 Trio Aí eu comentei com ele Que tem que conferir aqui Aí eu comentei com ele Que tem que conferir aqui Se tava com o capacitor ou o Twitter Se não ele queima, né? Aí eu passei a mão lá por dentro O rapaz prendeu o fio de um lado Deixou o outro solto Já pra não queimar o Twitter Porque talvez não tinha o capacitor Então nós vamos tirar aqui agora Conferir realmente se tá solto Sem capacitor Colocar o capacitor do Twitter Já não vai ter risco de queima Beleza? Daqui a pouquinho vocês vão ver ele tocando aí Eu creio que não vai ter que mexer em muita coisa não Porque esse carro já tinha regulagem aqui da loja Só olhar mesmo se não tiraram ela Tá bom? Foi colocado então o capacitor no Twitter Para não ter risco de queima Vocês vão notar aí Que não dá pra escutar o Twitter Então essa dica vai servir pra galera aí Que liga o Twitter junto com corneta Não pode esquecer Se a corneta começa com 500 E ela vai até 8 mil A partir do momento que você liga o Twitter Junto com a corneta Você tem que aumentar o corte pra 16 Se você cortar em 8 Você não vai deixar o Twitter falar, né? Tá ligado junto Então vai ter um corte inicial de 500 E vai morrer com 16 Então na prática Agora vai dar pra ver aí Vocês vão ver que o Twitter não tá falando nada Eu vou ligar lá dentro Vocês vão ver que ele vai do nada Vai começar a tocar Porque o corte tá até 8 mil E vai pra 16 agora Então tu pega o telefone Desbloqueia a tela Vai no seu contato E procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Atenção Número de... Som É O que vai mandar, hein? Desse jeitinho. O que vai mandar? Cadê o... Vai! 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 Se vier de mim, vai tomar essa sabungada, pega a saída da minha frente, que a potência é uma casa. Abafo, 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 abafo. 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 Abafo, abafo. Se quiser doar não vem, mas vai ficar sujo na praça Abafo, 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 abafo Abafo, 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 abafo Então galera, tá limitado aqui a partir do 40, né? Passou no volume, vai subir só Drive Twitter Painelzinho de moda, aquela receita de bolo aí Que a gente passa sempre pra galera, não tem erro MD 3000 de 4 ohms pra casar certinho com o alto-falante É a única forma de soltar os 3000 rms em um alto-falante Por isso toca forte e não clipa, tá? 3000 pra tocar 1350 Uma TS 404 canais Daria pra ligar o drive num bridge e o Twitter no outro bridge Mas tá ligado os dois no mesmo bridge, né? 8 com 8 fechando em 4, o bridge é 4 também, tá certinho STX 2448 fazendo os cortes, tudo ali Voa ultímetro da JFA e uma usina de 70 E tem uma bateria de 100 da Ultralife Então vamos tocar mais uma aqui, já tá no jeito Regulagem pronta Tá forte, tá pesado, tá? É a loja Júlio, só fazendo tudo balançar Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a loja Júlio, só fazendo tudo balançar É a loja Júlio, só fazendo tudo balançar É a loja Júlio, só fazendo tudo balançar Ó o Diegão, ó o Matheus Dá um salve aí, mano Pessoal, vamos passar pra essa saveira aqui, dá uma olhada Baixa ou não baixa? Não passa nem um dedo, ó Nem um dedinho Dá uma olhada aí, dois erros de 800 Parece reparo original, a princípio o reparo é original E olha que legal aqui, foi colocada a suspensão A Cilindro, compressor no meio, então aproveitou bem Lembrando que a saveira o cabine estendida, né? Ficou bem legal a ideia As baterias ficaram debaixo aqui do compressor Quem montou aí teve a mãe Pessoal, dá uma olhada aqui no painel Ele tem uma VIC 5000 de 1 ohm Tem uma som digital de 800 PX1 Fonte da Stetson de 90 Radinho da painel ali E um voltímetro da JFA Ele comentou que o voltímetro não tá ligando Da JFA, é aquele modelo quadrado antigo E quando aumenta muito Essa VIC 5000 arma proteção E eu perguntei pra ele se quando tá com a fonte Se arma também Ele falou que demora mais Então pode tá alguma bateria estragada no sistema aí Vamos ligar aqui, vamos ver Vamos fazer uns testes aí pra gente ver o que que tá acontecendo A questão do voltímetro A princípio Tem como fazer um negócio ali que ele costuma voltar Já que ele tá estragado, não custa nada tentar, né? Então eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês aí Galera, aqui olha O batimiter da JFA não liga de forma alguma, tá vendo? Então não custa nada nós tentar ressuscitar ele aqui Tem uma técnicazinha que a gente faz aí que costuma dar certo Olha aí Nós vamos soltar ele Antigamente era muito normal ele dar esse tchutchuzinho aqui Parar de ligar Eu já cansei de pegar projeto sem ligar A gente faz isso aqui dar certo Já que tá estragado, vamos tentar, né? Não custa nada Nós vamos soltar ele aqui Ele costuma colar um pouquinho Esticado é um tiquinho que vem aqui Vamos abrir ele Pessoal, dá uma olhada aí Se você tiver com esse problema Do batimiter JFA quadrado Tá a dica aí, ó Já até comecei a soltar o chip ali Segurei pra nós Você vai fazer o seguinte aqui, ó Você vai pegar a mão Encostar em alguma parte metálica Pra descarregar a energia Toma aí, tem um choquinho aqui, tá? E você vem aqui, ó Arranca ele todo Cuidado pra não estragar as perninhas, tá? Do chip, ó Arranca ele todo Espera uns 10 segundos Tem posição, viu? Não tira ele e roda não Senão você tá ferrado depois Coloca de novo Aperta E vamos ver aqui se deu certo Normalmente costuma dar certo Falei que ia te dar um tapa Se eu arrumasse um negócio, seu... Filha da puta, né? Pessoal, a questão da música Tá parando e voltando A princípio é que a gente descobriu, tá? Ele tá com algum problema na solda Aqui no RCA, ó Tá um pouco claro aí devido ao LED Mas eu vou mostrar pra vocês aí na prática Olha aí Se puxar pra cima, para o grave, ó No RCA Empurra pra baixo, grave e volta, ó Viu? Porque o sábado aqui é meio correria Eu não consigo fazer essa solda aqui hoje, tá? Porque tem que soltar a placa inteira É muita gente esperando Vocês vão vendo aqui que já deve ser o quê? Umas três horas da tarde? Não sei Três horas? Três e quarenta Três e quarenta É o tanto de gente que tá chegando aí ainda Então não tem como Mas nós vamos ajeitar aqui pra ele sair bacana Outra coisa Ele disse que arma proteção também Aí a proteção eu já acredito que seja bateria Então nós deixamos a fonte ligada aqui Vamos conferir se não vai armar Fazer uma regulagem de monstra É dois zeros de oitocentos Com umas cinco mil Ele tem que sair daqui com essa tampa traseira aí Pra que ele gravar um secão Pra assustar a população Do jeito que vocês gostam Demorou? Você tá brincando com a sorte Querendo aparecer Você tá brincando com a sorte Querendo aparecer Vou te dar mais uma chance E é melhor obedecer Vou te dar mais uma chance E é melhor obedecer Porque o seu som vai desmontar Quando meu grave bater O seu som vai desmontar Quando meu grave bater Demorou? No que já ouvi Toma esse grão Toma esse grão Toma esse grão Toma esse grão E é melhor obedecer E é melhor obedecer 4 horas Galera Dá uma olhada aqui nessa saveira Ela tá com rasguinha aqui Nós vamos ter que fazer uma recuperação Com a cola de reparo Só pra ele poder curtir Um cada aí Porque senão o rasgo vai subindo E fica pior Aí galera A gente deu uns pinguinhos Superbond primeiro Pra manter no lugar E deu uma reforçada de cola Normalmente você tem que fazer Assim 3 dedo acima do rasgado Pra um lado e pro outro Não adianta passar só no rasgado Não É dessa forma aqui Daqui 24 horas Vai secar totalmente Tá aparecendo muito aqui Porque a cola tá novinha E o alto-falante tá sujo Mas quando limpar aqui Quase nem vai dar pra ver Aí galera Vamos passar pra esse Golf aqui Fazer uma regulagem Deixar secão Tá com 2K8 Caixa trio 2K8 Uma 305 É Uma Stetson 3K7 Processador J4 Headline Head J4 Head Voltinho de sequenciador da JFA E vamos ver qual que é o moto Tá tocando ali O drive Uma Bug digital 4 canais Deve ter 400 RMS Ele tá com a bateria aqui Estacionária Essa bateria aqui é de 170 Amp Então vamos dar uma regulada aqui Vamos pôr pra espancar E já mostro pra vocês aí Ó a Mercedes Nas 20 É nova ou não Olha aí Nossa Esse bicho é doido Essa porra é doido O cara fala que é o tal Que me abafa a qualquer hora Mas até agora O som dele não tocou a nada Olha aí Ô oi Milena Cê cê tá na pancola Que cala pancola Kaia Kê Ô реально Cê tá na pancola drink Pessoal, dá uma olhada aqui nos recebidos O Hotner mandou pra gente aí Quatro bonés dele, adesivo, cheirinho Quem conhece o Hotner e barramentos Faz barramento pra painel de molde Pra não ter emenda no cabeamento Entrada de amplificador também Você consegue colocar quatro cabos de cinquenta Seis, a quantidade que você quiser Ele faz sob medida, tá? Tamo junto, Hotner Abração, brother Obrigado, hein? Valeu Vamos aproveitar e vamos deixar a marca do Hotner aqui, né? Parceirão da gente aí Vamos pôr ele na nossa geladeira aqui Todo mundo que tem parceria com o canal A gente deixa aqui Então tá aí, ó Abração, Hotner Tamo junto, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí Você é um dos pioneiros aí com esse barramento Vou tirar aqui o papel Pessoal, vamos passar pro palho do Lourinho aqui, ó Tá querendo mais grave Tem que pôr dois falantes, mano Colocar dois Tá querendo montar dois já Montou essa trio aqui Já colocou o nome de Cabulosa Conta a história, pessoal Que a galera curte Você foi pra uma cidade, não? Como é que chama? É Ouro Preto Ouro Preto Os cara deu ré ali lá Falou que o cara era top da cidade na trio Já tinha troféu e tudo Aí deu ré no cara lá O cara inventou que a polícia tava vindo Meteu, foi o pé, não foi? Meteu o pé Depois aí eu vou pôr o vídeo Vou pôr um pedacinho do vídeo aí pra vocês assistirem Ele vai mandar no zap Eu vou pôr um pedacinho Então vamos pôr lá pra tocar aí Vou dar mais um talento no grave Que o rapaz tá querendo é grave Vamos pôr esse trem pra espantar, hein? Eu vou pôr um pedacinho Galera, a gente vai comprar a cesta ali Que o sábado passado não deu tempo, né? Então vamos lá, ó Cesta básica Sobrou da última compra que a gente fez lá no Villefort R$4,05 O troco do STX-62 que eu vendi Naquela vez na promoção O rapaz deixou R$10,00 O troco do cliente do boné Que me deu um boné de presente O rapaz trouxe um boné de presente da Lacoste Me deu R$5,00, que ele comprou adesivo Um adesivo de R$5,00 e sobrou R$5,00 Ele me deu aqui pra colocar na cesta O médio da JBL O rapaz doou R$200,00 Eu tinha vendido cada médio por R$100,00 Ele doou R$200,00, tá? Agora passando pro sábado, dia 31 do 10 Teve o troco do adesivo de R$5,00 O fundo de caixa Sobrou aqui R$6,00, eu coloquei pra cesta também Sábado, dia 7 do 11 O Guilherme do Tornado deu R$50,00 Esse SDS aqui, eu não lembro quem que é Mas deu R$20,00 O Oscar deu R$25,00 E o Siena troco deu R$5,00 E hoje, sábado, 14 do 11 O que você escreveu aqui? Caixa residencial do Wesley Ele doou R$9,00, é R$9,00? E o troco do palio vermelho Rapaz, saiu agora, né? Doou R$10,00 Então a gente vai somar tudo aqui Esse valor de olho aqui, ó Tá passando dos R$300,00 Então eles vão lá agora buscar o material A gente vai fechar mais quatro cestas Tá faltando pouca coisa E eu vou pedir eles pra comprar de uma forma Que dê pra fechar outra cesta Pra não ficar faltando alimento nenhum Beleza? Pessoal, vamos passar pra esse vectra aqui Dá uma olhada na montagem Era os de R$800,00 Tem um médiozinho aqui de R$8,00 De R$8,00 R$405,00 ST-400 Tá usando uma DS-800 Uma MD-3000 E do lado de cá uma fonte da JFA E um processador da Stetson 2448 Voltinho no sequenciador Montagem ficou bem legal O que que é pra fazer? Vamos dar uma conferida na regulagem Já mostro pra vocês tocando Acompanha aí Galera, quando o som é quatro vias Tem médio Não tem como fazer a regulagem Com tudo ao mesmo tempo Você vai pegar o médio Vai regular o médio Vai ligar o limite do médio Muita gente acha que limite É só aumentar o volume E ir abaixando até menos 24 lá Nem sempre dá certo Então eu tive que trabalhar Tanto no rádio Como na DS-800 Pro limite entrar no 40 Porque não tava dando certo Agora no 40, ó Que menino forte, sou Você que é o Zé do Arroz? Olha o sininho como é que tá forte Carrega só dois É, sou folgado O Diego não tá pegando as paradas lá Aí, ó Ó a mesa aí Graças a Deus, hein Brigadão todo mundo que ajudou Vamos pegar agora as notinhas ali Vou apresentar pra vocês Vou pegar o cesto direitinho Vai dar pra fechar uma porrada de cesto Quantos arroz tem? Tem pra caralho, hein? Vou mostrar pra vocês as notinhas agora Acompanha aí Aí, pessoal O material da cesta, ó Tá aqui, ó Dia 14 do 11 de 2020 135 reais e 59 E a segunda notinha no valor de Mesmo dia, ó 14 do 11 de 2020 Que é hoje E o valor de 214,61 Somando aqui vai dar 350, tá? 135,59 Mais 214,61 Vai dar 350 A gente terá até 1 real Eu queria agradecer todo mundo aí Que ajudou Que Deus venha abençoar cada um de vocês aí Muito obrigado por essa ajuda Falou? É isso aí, valeu! Valeu! Quantos arroz de 800 cê tem aí? Um arroz de 800, hein? Olha aí, galera Galera, vamos passar pra essa saveira Depois da saveira tem um uno E nós vamos medir ali Pra fazer um acabamento Pra aquela Mercedes Agora é quantas horas? A gente é umas 8? Agora são... 8 e 20 8 e 20 Vamos ver o que ele tem aqui no painel Tá com uma fonte da JFA Turbo De 1500 Uma HD 5000 Uma TS400 Processador 2448 E um rádio da Payner, tá? Na traseira tem dois de 15 Com reparo duroc Muita gente pergunta o que que é É um reparo mais reforçado Ele esquenta menos É mais pra racha E acho que ele tem duas 405 Dois tweeter também Então tá aqui, ó Os dois duroc Duas 405 Dois tweeter Ficou legal essa montagem Não precisa ficar empilhando nada, né? Já fica tudo na posição Tá usando o strobo AJK Rítmico Ele tem a fita de LED digital Ela faz uns desenhos bem legais aí A medida da caixa ali tá bacana Vai dar um grave misto aí Bem forte Então vamos pegar aqui E vamos colocar esses duroc pra tocar Porque ele já amaciou eles Galera, a gente fez a regulagem Da Saveira aqui Essa HD 5000 antiga Com os dois SDS De 800 RMS Com reparo duroc, tá? Dá uma olhada aí Ficou bem legal Eu não sei quanto tem de bateria Eu vou perguntar a ele Olha o cabeamento aí, ó Tá bem grosso O que que eu fiz aqui? Ele não quer limiter, tá? Então eu vou ver mais ou menos O volume que dá pra ele tocar E olha a cacetada, ó Tá bom hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então dá uma olhada aí como é que ficou. Dá uma clareadinha aí mais nesse canto aqui. Tá vendo? É um dedo de folga em volta dela toda. E é isso aí. Encaixando aqui nos recortes do carro. Fino. Fino.